Bem, nós tiramos dois eixos de disputas fundamentais. Um é no campo de vista jurídico. Já existem várias ações e nós vamos entrar com muitas ações populares no Brasil inteiro. Porque a repercussão é contra o consumidor do Brasil. Ele terá sua conta aumentada. Então, nós vamos batalhar para que juridicamente tenhamos liminares e que impeça que este valor da privatização e do leilão vá para a conta do consumidor brasileiro. A segunda questão importante são as mobilizações sociais e a Frente vai coordenar isso. Nós já estamos realizando reuniões por câmaras municipais, reuniões que estão sendo feitas nos municípios. Vamos também agora novamente nas usinas fazer manifestações. A gente já está marcada para sexta-feira na usina de São Simão, que está ocupada já pelos trabalhadores da própria SEMIG, que estão ocupando internamente e estão com ato fora. E a Frente irá lá na próxima sexta-feira reforçar essa ocupação. Até para que investidores não fiquem fazendo visitas em algo que nós não concordamos que aconteça, que é a privatização. Então, estamos, inclusive, avisando aos investidores que eles estão entrando em uma barca furada. Nós não vamos entregar as usinas. Isso é muito importante. Então, foi uma reunião em que nós estamos tomando todas as medidas para evitar isso. Estamos obtendo vitórias importantes. Uma liminar, como vocês já viram anunciado, suspendendo o leilão. Agora, o ministro Dias Toffoli também suspendeu o julgamento de hoje. É outra grande vitória. Nós estamos muito otimistas em conseguir essa vitória. Mas é o otimismo calcado na mobilização social que nós vamos continuar fazendo. Obrigado. Obrigado.